Olá pessoal, meu nome é Gustavo Lopes, sou professor aqui do ISL desde 2016 e trabalho em laboratório de alta atenção desde 2011. Comecei como aluno de mestrado, doutorado e hoje como docente. Leciona a disciplina EL106, que é circuitos elétricos 2 para os cursos de engenharia da computação, engenharia eletrônica e controle automação. O que o aluno vai ver nesse curso? Já entra na parte de tensão alternada com os conceitos de ciclo, frequência, período, velocidade angular. Depois a gente passa para mostrar para eles a representação fasorial dessas tensões e as relações entre tensão e corrente nos diversos tipos de componentes, por exemplo, a resistência, as imutâncias e as capacitâncias, chegando então no conceito de impedância. Depois a gente apresenta a potência na tensão alternada e finaliza o curso resolvendo diversos circuitos sérios e paralelos, circuitos mistos, envolvendo todas essas grandezas. E aí 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 E aí